Salve, galera! Beleza? Vamos falar aí rapidinho sobre a Guerra do Paraguai, ou a Guerra da Tríplice Aliança, ou a Grande Guerra, que acontece de 1864 até 1870, ou 1865, quando se dá de fato a Tríplice Aliança, a 1870. É uma guerra que vai mudar a história da América Latina e vai derrubar, ajudar a derrubar ali, o governo de Dom Pedro II, mesmo ele tendo ganhado a guerra. Pois ele ganhou a guerra, mas não ganhou, digamos assim, o apoio dos militares, da população, que num certo momento não vê muito sentido nessa guerra. É interessante pensar que a Guerra do Paraguai, ela possui várias interpretações, várias narrativas. É, isso mesmo, gente. A história, ela é feita de várias análises, há várias visões sobre a história. Então, a Guerra do Paraguai, ela tem ali também análise, visões, compreensões de cunho, às vezes mais, digamos assim, ufanista, de elevação da pátria, da luta. Em alguns momentos há uma leitura que essa guerra foi uma guerra aí de impulso ou promovida por interesses ingleses. Essa era uma tese que tentava refutar a tese militar. E também aí a tese mais atual, mais contemporânea, de historiadores como, por exemplo, Doratioto, que vai olhar a guerra nas suas várias conjunturas e com dados mais atualizados. Lugar da disputa. Toda aquela região ali do Prata, dos rios Paraguai, Uruguai, uma região rica, então. Uma região, ao mesmo tempo, necessária por questões de navegação. Envolvidos. Brasil, o Império, Argentina, Uruguai e, obviamente, o Paraguai. As causas. Disporta por terra. Solano Lopes, que era o ditador do Paraguai, buscando aí, digamos assim, conquistar a saída e conquistar territórios para o escoamento de seus produtos para a Europa. Há quem diga que a Inglaterra também estava envolvida. Essa é uma das teses que é contradita hoje. Porém, é fato que a Inglaterra estava envolvida no ponto de vista de financiar o Brasil. Isso aconteceu. O Brasil pegava armas da Inglaterra. Não é à toa que ficou com uma dívida gigantesca com a Inglaterra. As consequências. Bom, o Paraguai passa por um processo de quase destruição total. Muitos mortos. Uma dizimação. No Brasil, a elevação do exército, que se profissionaliza, cresce, ganha força, adere a teses positivistas, alguns militares aderem às causas abolicionistas, republicanas. E, por outro lado, o enfraquecimento de Dom Pedro II, à medida que ele não valoriza, digamos assim, os soldados que lutaram na guerra e também pelo gasto excessivo do Império na tentativa de acabar com a guerra apenas quando conseguisse matar Solano Lopes. A guerra do Paraguai, portanto, ela tem impacto direto na queda da monarquia de Dom Pedro. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo bem rapidinho. Curte aí, se inscreve no canal. E um abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus